Tem que pagar as dívidas, né? Tem que pagar as dívidas. E ainda bem que salvou, né, esse mês. Mas não tá legal, a coisa não tá do jeito que deveria, isso? Não tá, não. É que a gente não pode deixar. Tá gravando. Tá gravando. É Marinho Móveis. Você já conhece Marinho Móveis. Tá há muito tempo no mercado, com produto de qualidade. Te oferece esse produto com a qualidade, no precinho lá embaixo. Mas hoje a gente vai dizer pra você não comprar isso, né, Valor? É pra não comprar. Pra não comprar. Hoje não, não compro. Presta bem atenção. Pelo seguinte, no início do mês... Bom, primeiro vamos falar do que aconteceu no início de junho. Certo. Felizmente, nós conseguimos um bom resultado. Tanto é que tudo isso que você tá vendo aqui, tá vendido, tá saindo. Tudo isso aqui tá vendido? Já saiu uma boa parte das vendas da primeira quinzena. Tá. Isso aqui já vai estar limpo. Essa semana já vai estar limpo. Essa semana você vai estar limpo. Vai estar tudo limpo, não vai ter mais nada. Um detalhe, eles é que fabricam, tá? Só pra você... E justamente por isso que eu tô pedindo pra você esperar. Se você não comprar agora, porque nós, como a gente tem fábrica, e não podemos deixar a fábrica parada, porque fábrica parada é custo fixo maior em proporção, é uma coisa absurda. A gente não pode quebrar, né? Porque o Marinho Móvel já tem 20 anos no mercado, mais de 20 anos no mercado. E sabe o que tá fazendo? Nós vamos ter que fazer um barulho pra começar o mês de julho. Então... Julho, julho é um mês excelente pra imobiliar a casa, gente, passagem. A pedida é pro mês de julho. E primeira semana de julho vai ter uma oferta, uma coisa tão forte, que você que tá sonhando em comprar em dezembro, seu sofá pra passar o Natal... Vai comprar? Vai comprar, vai antecipar. Vai comprar agora. Não, porque tem qualidade. É pra durar muitos anos o produto da Marinho Móvel. Da Marinho Móvel. E olha, eu vou dizer o seguinte, pra um comerciante chegar na televisão e falar assim, olha, não compra agora, espera que eu vou fazer uma promoção de arrebentar, é porque é uma promoção que você vai adorar. Vai falar pros seus amigos, pras suas amigas, vai contar pra todo mundo, vai imobiliar a sua casa, a casa do filho, a casa do filho, a da filha, a casa da... De quem você quiser, tá? Exatamente. E tem que pesquisar, porque tá excelente pra comprar essa época, viu, gente? Tá excelente. Móveis estofados, particularmente, móveis em geral, mas estofados em particular, tá excelente pra comprar. Um bom momento. Pesquise, depois você vem na Marinho que... Daqui você não sai impune, com certeza. Então faz o seguinte, olha, aqui é... Nós estamos no quilômetro 21 da Raposta Vale, diga pra gente. É amarela, tá? Ah, então você, de longe você já vê a casa bem amarela. Isso, telefone 7922-9192. Então é pra comprar em julho. Comprar no início de julho, aguarde que vem chumbo aí. Marinho Móveis.